E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804 Pra vocês aí que chegarem agora no canal, sejam muito bem-vindos Hoje eu vou fazer uma coisa que eu fiz há mais ou menos um ano e oito meses atrás Eu fiz isso só uma vez desde quando eu comprei a CRF 230 A última vez que ela foi lá em casa foi quando eu comprei essa moto em outubro de 2019 Desde então essa moto sempre ficou aqui no interior E hoje eu vou levar a CRF depois de um ano e oito meses para minha casa Rapaziada, um ano e oito meses não sei quanto tempo mais ou menos, mas tem mais de um ano Vamos dizer que tem um ano e meio que essa moto não vai lá em casa Só foi lá em casa uma vez e hoje a gente vai levar essa moto pra casa, fechou? Então a CRF vai vir comigo, mano, muito vídeo top que eu vou gravar lá em casa pra vocês, fechou? Bora, bora Aí galera, o carro já está carregado, separei esse lugar aqui pra pôr a CRF 230 A gente vai colocar essa moto por último Está aqui minha roupa, computador eu estou levando embora, caixa de som, capacete Mano, meu equipamento de trilha eu estou levando todos Os ovos, olha o tamanho desse ovo, esse é ovo de ganso O carro está lotado, está lotado mesmo, tem coisa lá atrás, mano, lotado, lotado A última vez que a moto foi lá em casa foi quando eu comprei Ela não voltou lá em casa mais E é isso, vou levar ela lá pra casa, vou lavar ela Mano, muito vídeo top, sepava eu vou até viajar, não sei, hein? Então, bora, bora E levar essa moto pra casa E eu vou partir pra casa agora, hein? Bora, bora Família, busca a pé aqui, viu? Nó E aí rapaziada, está presa Prendi aqui no carro Porque a dor de suspensão está aí, segunda vez que eu estou usando isso aqui na minha vida Já está preso E agora não vai nem pra frente, nem pra trás, olha Aqui é problema puxando problema Amarrado aqui Vou providenciar umas catracas Essa semana já Que coloca no gancho aqui, um gancho aqui Passa a catraca aqui e vem Aí fica segurando Aí passa outra lá embaixo E vem Ela vem agachando Ali atrás a gente amarra ela Só pra ela não vir pra frente A gente amarrou aqui pra ela A gente amarrou pra ela não virar pra direita E coloca a minha estoquinha aqui Pra ela não poder vir pra frente E o sol vai tocando de J. Wagner O próprio Estou levando ela suja Porque eu quero lavar ela lá em casa Tem uma mangueira lá, top Aí eu vou lavar ela E agora não tem muito o que fazer Agora é partir mesmo O bloqueador tá aí E marcha Comenta aqui, ó Qual marca de catraca é boa Pra mim colocar nessa moto aí Que eu vou ler os comentários E vou comprar, fechou? Tamo junto aí, é nóis É galera, agora é rumo a casa, né? O dia tá ficando aí E aí mãe, como é que foi o final de semana? Beleza, pilotei até a moto E aí pai, como é que foi a subida lá na trilha lá? Eu tô boa descansar até agora Vou descansar essa semana aqui Eu só trabalhei e peguei pesado o final de semana Aí a motoca aí E bora pra casa Só vamos Check the mic and make sure it sound right, boys Beleza, pilotei até a próxima It sound right, boys It sound right, boys E aí It sound right, boys It sound right, boys Cheguei em casa já Tem vergonha das câmeras E amanhã eu vou descarregar essa motoca, hein? Hoje tá osso, tá feio demais E tem que tirar o tanto de coisa Tem que tirar aqui dentro do carro PC, isso estranho Eu vou tirar tudo amanhã Só vou tirar minha roupa aqui E o resto eu tiro depois No, se liga, hein? Bora E é isso, galera Amanhã eu vou descarregar a moto E não tem muito o que fazer Esperar amanhã mesmo E amanhã eu vou descarregar o carro Tem muita coisa pra tirar Show? Até amanhã, hein? Tamo junto, é nice Bom dia Bora tirar a bichinha pra fora E aí, filhinho Vamos pra fora agora Vamos pra fora Tira essas cordas Quem já está em casa É ela, viu? É Já descarregamos aqui Foi rapidinho Tirar é rápido O problema é colocar Vou aproveitar Que tem essa capa aqui Da X-Sport Quem lembra? Vou colocar na moto aqui Porque já já vou lavar ela Tá precisando lavar, hein, filho? Nossa senhora, tá suja Trouxe ela especialmente suja Pra poder lavar aqui em casa Já já a gente vai dar um tratão fino Isso aí, galera Até daqui a pouco Cobrir ela aqui Até na hora eu vou lavar Prontinho, hein? Prontinho, prontinho, prontinho Já cobri Proteger do sol Agora porque aqui Fica no tempo Então vamos colocar a capa aqui Pra não ressecar os plásticos Nem nada Pra ficar top, né, rapaziada? Tem que dar aquele Grauzinho, né? Inevitável Segunda vez que essa moto Tá vindo aqui em casa Depois de quase dois anos Galera, é o seguinte Aqui tá muito frio Muito frio mesmo Mesmo o sol tá frio É o seguinte Eu vou lavar essa moto Agora eu vou fazer um vídeo separado É... Não tô com os produtos exatos Aqui pra poder lavar Bora dar um talento, fechou? Vou fazer um vídeo separado E daqui a pouco eu volto com vocês Senão é que ela estiver limpinha Mas isso eu vou... Aí eu vou gravar outro vídeo, fechou? Eu volto com ela limpinha Tamo junto aí, é nóis Mais uma vez Mais uma vez Já gaberam Mostra aí Hoje é quinta-feira Esse final de semana Vai ter trilha Então Vamos ajeitar as coisinhas Bora, bora, hein? É um fusquinha táxi E o Civic SI Brabo Mais de 60 quilômetros hoje, hein? Cê tá doido? É os guripia Bora, 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 bora É, rapaziada Tamo aqui na região hospitalar Aqui de BH Quem tá ligado, tá ligado É... Aqui é a região que... Eu chamo região hospitalar Porque o próprio nome já diz, né? Só tem hospital aqui Tô aqui debaixo desse viaduto Esperando Porque lá não tem lugar pra parar É só... Entrar e sair do carro só, né? Então eu tô aqui esperando Esperar me ligar aqui Eu já... Já tô subindo, vazando Já aqui já tô indo pra contagem Fechou? Bora, bora É nóis Tô aqui no Barro Preto, ó Um bairro famoso aqui de Belo Horizonte Uma região, um bairro, sei lá Aqui é o lugar que vende um negócio de roupa, ó Tô aqui fazendo as entreguinhas Isso aí, véi Aqui é difícil achar lugar pra parar Muito difícil, véi Complicado Mas vamos que vamos Tô aqui no Cabana Fazendo mais uma entrega Peguei mais uma sacola aqui Peguei umas Fiz entrega de outras Tamo aqui Bar Cabana Vem comigo, hein? Tamo junto Se tiver alguém daqui, ó Um salve Bora que bora Tomar aquele iogurte Tá ligado, né? Partiu contagem Já estou aqui na cidade de contagem, rapaziada Contagem, contagem Eldorado, especificamente Uns beiquinhos de contagem aí, ó Isso aí Só bora, hein? Então é isso aí, rapaziada Trouxe o SRFs 2x30 aqui pra casa Tá lá na garagem Aproveitei e fiz o corre do dia-a-dia No HB20 Gravou um videozão De HB20, pá Só que acabou E no gente comigo Eu fiquei sem graça de gravar Mas é isso aí Tamo junto de mais Vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixando seu like E até o próximo vídeo Tamo junto Valeu, é nóis Foo